Preguiçoso tem armada Já contei muitas histórias, históro até de trancoso Contei pra cabra valente e também pra cabra medoso Mas hoje eu quero contar a vida do preguiçoso Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Cabra quando é preguiçoso só presta para dormir Se alguém falar em trabalho, acho melhor desistir Ele inventa que está doente somente para dormir Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Preguiçoso passa o dia em casa escutando o som Mas se alguém reclamar, ele manda baixar o tom E se a mulher for empregada, pra ele tá tudo bom Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Comer bem, farrear, todo preguiçoso gosta Mas se alguém reclamar, leva logo uma resposta O bicho vive morrendo com a preguiça nas costas Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Tem cabra que tem preguiça que eu não sei nem o tamanho Até para caminhar, caminha com jeito estranho Tem outros que tem preguiça até para tomar banho Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Já vi cabra preguiçoso, dá uma desperiente Enrola as mãos com um pano, mentindo que está doente Dizendo cortei minhas mãos, ganha dinheiro e presente Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, vá vender, na verdade seu bem bem Aqui eu fiz uns pastéis, eu sei que cê vende bem Mas ele diz, teu milívio, teu adula seu ninguém Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Ela responde pra ele, tu vai vender picolé E ele diz, como é que eu vou fazer uma caixa de pé Eu trabalho leve do mundo, o preguiçoso não quer Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, para ele, tem um pasto pra roçar Ele diz, eu não vou não, não tem bota pra calçar Trabalhar descalço em topo, a gente pode se furar Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, para ele, tu não quer pegar na enxada Vamos ali, tirar laranja, ele responde, vou nada A laranjeira tem chu e vai me dar uma ferrada Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Ela responde, arranjei em uma firma conhecida Um emprego de vigia, ele inventa uma saída Mas ele diz, deu milívio, deu a risca a minha vida Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, para ele, vale comprar o pão Ele diz, tem muita gente lá na fila do balcão Ficar em pé esperando, vai mulher, eu não vou não Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Se alguém dá um terreno pra um preguiçoso plantar Ele diz, Jesus, me livre, como é que eu posso esperar Plantar uma roça hoje pra daqui um ano dar Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, meu marido tem favale pra catar Ele estenta numa rede e começa a se espreguiçar E diz, hoje a coluna me botou para quebrar Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Ela diz, vai cortar lenha pra nós fazer o café Porque o bujão secou, ele responde, pois é O machado escapulí, enfim, dá cortando meus pés Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, para ele, vai catar maracujá Ele diz, o chão tá liso e eu posso escorregar Se eu cair com o saco cheio, a coluna vai quebrar Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, arranjei um emprego de cobrador O dia todo assentado, ele respondeu, não vou Se tô em pé, tô doente, se me assento, sinto dor Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer A mulher diz, nesse jeito, você está acabado Se está em pé, tô doente, sente dor, se tá sentado Ele diz, minha mulher, tenho que viver deitado Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer Preguiçoso tem armada, é difícil de entender Não tem serviço no mundo que ele goste de fazer